Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje nós vamos falar sobre a função da água na ritualística. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesse vídeo, tá bom? E eu quero que vocês levem em consideração que eu vou estar passando algumas dicas do elemento água, de como utilizá-lo, mas a utilização dele depende muito do seu conhecimento, da sua fé e como você utiliza ele. Eu vou passar para vocês aqui a forma que eu utilizo, tá bom? Mas antes de começar a falar da água, vamos levar em consideração o inó, o fogo. O fogo também é uma das fontes de iná, que é a luz. Então, levando isso em consideração, o fogo, a energia de transformação, a energia que traz a iluminação. Eu utilizo o fogo para fazer banhos de erva, para fazer chá. É um axé que eu estou somando para fazer alguma coisa de bom para mim. Outra coisa importante para que vocês tenham um entendimento. Da forma que eu aprendi, axé não se divide, axé se soma. Ou seja, eu vou estar utilizando o elemento fogo, vou estar utilizando o elemento água, vou estar utilizando a minha energia, do meu esforço para fazer o trabalho, chá, seja lá o que for, e vou estar utilizando a minha fé, trazendo a energia da entidade, ou lixá, ou familiar espiritual meu, que eu estou trazendo para realizar esse trabalho. Existem duas formas de estar fazendo um banho, ou até mesmo um chá. O chá, a gente sempre vai utilizar o elemento fogo para tirar o melhor, como também de ervas secas. Nós vamos utilizar o elemento fogo na água, para estar fazendo o... Tirando o sumo, para fazer melhor esse banho. E também nós utilizamos a maceração, onde nós maceramos uma erva para tirar o sumo dela na água, e fazemos isso também com frutas, para fazer um suco. Ou seja, trazemos o elemento da água doce, no meu culto, o elemento de Oxum, para a nossa vida, diariamente, através da preparação da nossa alimentação, através da preparação de um suco, através da preparação de um chá, através da preparação de um banho. É só uma forma de ver e de entender um pouco como a cultura, a orixá, é feita de forma simples. Depende muito daqui, organização mental e organização emocional, onde você direcione e você dá força. o direcionamento mental, ele dá o direcionamento para o que você vai fazer. O emocional dá força para o que você está fazendo, porque isso compõe sua fé. Isso compõe aquilo que você está fazendo de melhor para você. Vamos lá, então. Eu vou falar dos elementos água, dos elementos da... os vários tipos de água, e eu quero que vocês recebam essa informação da função das águas, com essa informação que eu passei agora. Axé se soma, não se divide. Então, tudo que você estiver fazendo de bom com esses elementos, ou até mesmo outros, está bem para você, entendendo a função dos elementos que você vai estar utilizando, na força do orixá, ou entidade que você vai estar fazendo, isso é bom para a sua vida. Se eu vou fazer alguma coisa sem o conhecimento devido, antes de fazer, estude, pergunte. Não faz uma coisa que, de repente, pode não ser a melhor para você. Tá bom? Um banho seguro, um chá seguro. Eu sempre mostro aqui no canal banhos e chás que são seguros para vocês fazerem, mesmo que vocês não tenham todo o conhecimento adequado. Então, leve em consideração. Muitas das vezes, nós tocamos na cabeça uma erva que pode ser uma erva que não vai ser o melhor para a nossa vida naquele momento, talvez pela influência do nosso orixá. Então, tenham atenção com aquilo que vocês estão fazendo. Vamos para o conhecimento de águas. Água do Rio, o Miodô. A água do Rio é uma água de Oxum, comumente conhecida como águas de Oxum, e a água do Rio está sempre corrente. Ou seja, é uma água que serve para limpeza espiritual, limpeza emocional, uma limpeza energética. Mas a água do Rio serve também para remover, além de limpeza, remover negatividade da sua vida. João, isso não é a mesma coisa que limpeza? Pode ser considerado, porém, é da forma que você trabalha. Se eu vou num rio e penso em me limpar, eu estou me limpando. Eu não estou trabalhando a energia à minha volta, que pode estar sendo um atrapalho na minha vida. Então, ela serve para romper barreiras negativas à nossa volta. Como nós fazemos isso? Através da utilização de um banho de erva, com certeza, de um banho de erva, não somente o banho com a água do Rio, como também na utilização da água do Rio na nossa casa. Vamos lá. A água do Rio serve para esses princípios que eu falei para vocês. Então, logicamente, ela potencializa, é potencializado esse processo que você vai fazer se você utilizar a água do Rio com as ervas de limpeza, no caso. Ou se você quiser fazer um trabalho de energização com a água do Rio para vencer as negatividades na sua caminhada, pode ser feito tanto na energia de Oxum ou na energia de um outro orixá, dependendo da sua fé e de como você atua dentro da sua religião. Por que eu quero dizer isso? Exemplo. Ah, João, eu só posso utilizar a água do Rio para Oxum? Não. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho para Ogum, onde eu vou fazer comidas, vou fazer uma série de coisas. Eu, tendo conhecimento da função da água do Rio, eu posso utilizar a água do Rio para fazer os preparos da alimentação para Ogum. Ou seja, é um axé que está somando, não dividindo. Axé tem que ser somado. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Então, eu peço atenção. Quando eu falo aqui uma função de uma água, existem milhares de elementos que você pode estar utilizando junto ao axé dessa água para potencializar o axé para a sua vida. Então, é necessário estudo. É necessário vivência. Por que eu falo para vocês o estudo e a vivência? Porque eu conheço, eu estou aprendendo nesse vídeo aqui com o João a função da água do Rio. Então, quanto mais eu aprender, mais eu somo para estar fazendo uma coisa de bom para a minha vida. porque nem sempre você está fazendo seguindo uma instrução devida que pode ser o melhor para você. Cada um é uma individualidade. Então, lembrando, sempre aqui no canal eu vou mostrar questões seguras para vocês. Tenham a base de que se eu vou fazer alguma coisa de bom para mim, eu vou somar axé para a minha vida, melhorar o meu contato com a espiritualidade e melhorar as minhas ações para fluir melhor na minha caminhada na matéria. Tenham isso em mente. Tá bom? Então, como eu falei, o elemento água pode ser trabalhado não somente na energia de Oxum, mas também na energia de outros orixás, repito, conforme seu conhecimento, conforme sua fé e conforme você lida com esse orixá. Vamos para a próxima. Água do mar Omi Okun Okun é o mar Omi é a água. Então, a água do mar ela é popularmente conhecida por todos aqueles que praticam Umbanda como uma função de descarrego. E está certo. Não está errado, não. E, geralmente, a maioria dos trabalhos que é feito na água do mar é na força de Iemanjá. Também está correto. Um descarrego na força de Iemanjá ou até mesmo utilizar a água do mar para trazer a força de Iemanjá para a sua vida. Mas Iemanjá não é a única orixá que trabalha no mar. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo a água do mar para adê para fazer as fundações de adê orixá de prosperidade, fartura, abundância. Então, se eu entendo se eu tenho o entendimento que a mesma água que faz um descarrego é a mesma água que também traz a energia do mar, eu posso entender e fazer isso de várias formas produtivas na minha vida de acordo com a minha fé, com o orixá que eu vou atuar junto a este elemento. Ou seja, se eu vou fazer um banho para Iemanjá de energização, utilizo a água do mar, ervas de energização, por exemplo, um manjericão para atuação para dinheiro, se eu vou utilizar um alecrim, eu posso utilizar e fazer a maceração dele junto à água do mar e pedir a bênção de Iemanjá que traga prosperidade, que traga a sua boa energia, porque o mar, além de ser a calunga grande, um lugar de grande descarrego, também é um lugar que guarda muitos tesouros. O mar é uma das grandes potências que mantém a vida da terra. Então, pode ser trabalhado dessas duas formas de acordo com a sua fé e como você trabalha a sua ritualística. Vamos para a próxima. Essa água que eu vou falar agora, o Miosá, é uma água que ela é até um pouco mais difícil de se encontrar dependendo da região do país que você more ou no país que você more. O Miosá é uma água que ela é meio salobra, que é o encontro do rio com o mar. É uma água que pode ser trabalhada na energia de vários orixás. Iemanjá, Oxum, Logum-Edea, Nanã, Nanã? Sim, Nanã, dependendo de se você pegar no meio ou pegar na margem. Então, ela pode ser trabalhada de várias formas. A principal, a principal função dela, junto ao ori do ser humano, a energia humana, é trazer, digamos assim, a força. Trazer um magnetismo, onde você traz de dois tipos de água a força para você estar utilizando, para você ter, digamos assim, reconhecimento. Digamos que você seja aquele tipo de pessoa que trabalha, 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 e às vezes não tem o reconhecimento, seja ele dos seus patrões, ou seja ele financeiro, é uma energia de uma água que pode trabalhar junto à energia desses orixás e as ervas que você for utilizar para que tenha o reconhecimento, o reconhecimento do seu esforço. consequentemente, isso traz mais energia, mais ânimo para que você possa se esforçar e fazer melhor e receber o melhor da vida. Vamos para a próxima. A água de cachoeira. A água de cachoeira, ela é uma água muito boa, muito forte para auxiliar na questão de trabalhos, sejam eles quais forem, e a criação de banhos e chás para que você tenha... Como é que eu posso falar isso? Ela é uma grande auxiliadora para a libertação de questões mentais e emocionais. Digamos que trabalhos que vão atuar diretamente sobre a mente na recuperação mental e na recuperação emocional, a água de cachoeira é a mais indicada para auxiliar nesse processo. Seja ela para limpeza ou seja ela para realmente gerar uma mudança. lembrando, dependendo da sua fé e de como você cultua e na força de qual orixá você vai estar fazendo isso. A água de cachoeira ela é muito indicada e para pessoas com depressão, para pessoas com vários tipos de problemas psicossomáticos, ela pode ser um grande auxiliador tanto nas questões preparadas com a água da cachoeira como também estar na cachoeira. faz muito bem para pessoas com dificuldades nessa questão e também na questão emocional. Dificuldades, depressão, processos que precisam ser tão mal resolvidos dentro de você, o banho com a água de cachoeira e os elementos que você vai utilizar para limpeza e até mesmo estar na cachoeira se for possível é algo muito bom e produtivo para essa renovação energética para te auxiliar na superação. Beleza? Vamos para a próxima. Água da Lagoa A água da Lagoa trabalhando principalmente na função perdão trabalhando principalmente eu hein trabalhando principalmente na energia de Nanã mais conhecidamente na energia de Nanã pode ser trabalhado também na força de outros orixás principalmente o Baluaê o Baluaê trabalha muito bem com a água da Lagoa e com a água do mar também na forma de culto dependendo do trabalho que você vai fazer é claro mas sabe naquela fase da vida que você está estagnado naquela fase da vida que você precisa de uma movimentação você pode utilizar para o seu banho por exemplo um banho com um peregum para que você traga energia para gerar um movimento diferente na sua vida para que você saia dessa estática que você está vivendo agora e é uma água que também auxilia muito na como eu falei na água de cachoeira também pode ser trabalhado para pessoas que estão com algum tipo de alienação ou até mesmo pode ser utilizada para auxiliar crianças mal criadas crianças que estão ainda no seu processo de educação e agora em quarentena tem muita gente passando uma dificuldade na educação dos filhos a água de lagoa perdão pode ser muito bem utilizada para um banho que vai ser um calmante para a criança eu estou falando isso porque tem uma pessoa que falou muito comigo que está passando esse problema então essa dica vai para você eu não vou falar seu nome mas você sabe que é para você o banho com a água de cachoeira por exemplo com a água de cachoeira com a água da lagoa um banho simples 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 que pode auxiliar nesse problema da criança uma água da lagoa com açúcar pedindo a energia dos herês que auxiliem a criança a ter um comportamento melhor uma fluência melhor simples tá bom? vamos para a próxima a água da chuva vamos lembrar que a água da chuva ela a água evapora da terra passa por uma transformação quando esfria ela volta ou seja é uma água um elemento primordial de Inhassan senhora dos ventos e das tempestades um elemento transformador que serve tanto para limpeza e descarrego quanto para transformações que você precisa ter na sua vida nota não recomendo beber água de chuva por que João? porque durante esse processo tanto de poluição que a gente produz ela vem nessa água então não bebam se for beber água de chuva para fazer um chá você primeiro ferva ela mas eu não aconselho aconselho muito bem para o uso da água da chuva para banhos de descarrego banhos de energização na força desse orixá como também para banhos de abertura de caminhos que os ventos de Inhassan através do elemento dela auxiliem você a vencer um determinado processo que se abra uma determinada situação na sua vida também utilizado para a limpeza emocional energia de Inhassan é energia de limpeza fazer digamos que você está vivendo um momento de tristeza você pode utilizar o elemento de Inhassan com mais algumas ervas para superar ou até mesmo simplesmente o fato de desfrutar de um banho de chuva pedindo bênção de Inhassan na sua vida para que ela limpe e energize você é algo muito simples repito depende muito do seu conhecimento da forma que você lida com a sua cultura de orixá como também de como você trabalha aqui no teu emocional o teu direcionamento e o teu emocional vamos para a próxima a água da fonte digamos que a água da fonte a água de pedra ela é uma água muito utilizada na energia do orixá Xangô e é uma água que você pode utilizar para banho na energia desse orixá e não somente dele como eu já falei mas que é uma água que dá muito muito boa para ser utilizada para feitura de banhos de abertura de caminhos principalmente para empregos tá bom ah vou fazer alguma coisa vou fazer alguma oferenda para Xangô vou até mesmo fazer alguma oferenda para Exu que eu vou ter um preparo por exemplo de cozinhar uma batata cozinhar um inhame cozinhar uma mandioca então se eu utilizar uma água de fonte eu estou potencializando eu estou somando a xé aquilo que eu estou fazendo então sim a água de a água da fonte ela é muito boa para ser utilizada em processos de emprego processos de trabalho junto a Xangô para auxílio em questões judiciais eu tenho eu não tenho João não tenho como fazer nada eu não tenho condição mas eu tenho essa água utilizar ou oferecer a Xangô um copo dessa água com uma vela se possível com o número do processo escrito na vela para oferecer para que você tenha digamos assim um auxílio de Xangô para o seu caso lembrando Xangô é justiça muitas das vezes nós temos processos que nós acreditamos que nós estamos certos mas pode não ser assim então muito cuidado ao pedir a Xangô muito cuidado a pedir a Xangô falei muito de questão de trabalho de dinheiro quanto a essa água mas ela é também uma água de renovação renovação de emoções renovação de sentimentos renovação de pensamentos você pode utilizar essa água para banhos de limpeza também mas principalmente para banhos onde você não a gente está acostumado com o banho de energização e o banho de descarrego mas existem vários tipos de banho dentro dessas duas colocações onde você pode utilizar um banho com determinadas ervas para que você tenha essa energização mas com as ervas específicas para que você tenha força capacidade condição peregun é um exemplo para que você tenha a superação de processos sejam eles mentais ou emocionais para auxiliar você a ter uma qualidade de vida melhor tá bom meus irmãos depois eu estou colocando esse esse vídeo das águas mas você pode somar conhecimento com os vídeos de ervas do pai Joaquim com os vídeos de cristais que tem aqui também no canal tá bom depois deem uma olhada nos vídeos dos cristais sem falar nos de tem os vídeos de ervas que o pai Joaquim fala e tem os vídeos de ervas dos orixás que podem ajudar vocês a somar conhecimento com esse que está sendo passado aqui hoje vamos para a próxima água a água a água do sereno a água do sereno ela é uma água principalmente principalmente que trabalha no bem trabalha muito bem numa energia feminina tanto as iabás como também na energia de yamin o shurongá é uma energia que trabalha principalmente o sagrado feminino pode ser utilizada por homens sim pode ser utilizada por homens dependendo de como ele vai utilizar essa água tá bom ela trabalha renovação mental renovação emocional de forma mais ativa nas mulheres mas também trabalha dessa forma em homem repito dependendo da sua forma de cultura e da forma de fé que você vai utilizar esse elemento ele é muito difícil de você conseguir de forma normal formas de conseguir a água do sereno você coloca um plástico um plástico que deixa ele meio frouxo dentro de um balde e deixa ele a noite inteira dentro daquele plástico vai sair um pouquinho de água onde você pode com aquele pouquinho de água jogar num copo macerar uma erva e utilizar para estar fazendo a sua limpeza com a erva macerada fica mais fácil porque é difícil encher um balde de água do sereno é difícil filtrar digamos assim ter isso desse orvalho então você pode trabalhar dessa forma onde você vai estar fazendo um macerado da erva e vai estar passando ela pelo seu corpo é uma forma bem digamos assim mais rápida do que você ter que esperar várias noites para conseguir mais quantidade de água se você quiser fazer dessa forma pode ser feito tá bom o que mais que eu tenho para falar do sereno como eu falei trabalha muito na energia das iabás trabalha muito na energia de Amin Oxurongá as grandes mães as grandes bruxas da Umbanda mas uma dica boa uma dica boa para vocês é pegou a água do sereno pegou essa aguinha do sereno joga ali dentro se você tem um brinco uma peça de ouro coloca ali dentro e pede para que Oxum abençoe aquela água com a energia do ouro e passe sobre você para a atração de prosperidade algo muito simples e algo muito bom depois você utiliza o seu anel normalmente que você utilizou aquele elemento para fazer o pedido que Oxum abençoe através de um elemento e você pode utilizar ele novamente João está certo fazer assim? sim está da forma que eu acredito nós fazemos o melhor que podemos com aquilo que temos se você tiver condição separe um elemento de ouro e doe para Oxum para que seja um elemento de trabalho de atração na vida dela para que você sempre vá fazer um processo com aquele elemento que já é dela que já está mais com a energia dela fica melhor? fica mas se você fizer dessa forma que eu estou orientando também vai ter a benção e o trabalho de Oxum de atração na sua vida é um exemplo tá bom? eu já falei das águas agora eu vou dar uma dica para vocês que eu acredito que muitos de vocês talvez não levem em consideração relembrando Axé é somado então a partir do momento que eu somo o Axé eu posso independente do chá independente do banho ou independente da água que eu vá utilizar eu posso somar o Axé do Sol e o Axé da Lua para aquilo que eu vou fazer energias solares e energias lunares são muito boas para energização da água que você vai estar utilizando por exemplo sempre que eu vou limpar e energizar um cristal eu uso a energia de purificação do Sol a energia de a energização da luz da Lua para ele ele fica limpo e energizado luz da Lua uma energização para superação emocional dificuldades como é que eu posso dizer mentais principalmente quanto a uma questão de aceitação a energia solar limpeza purificação mental perdão a iluminação das ideias para que você muitas das vezes você toma um banho de energização que foi energizado também com o Axé do Sol para que você tenha digamos uma percepção diferente na sua vida é algo muito positivo ou seja eu somo o Axé do Sol ou o Axé da Lua somo o Axé das Águas somo o Axé das Ervas somo o Axé o seu próprio Axé do seu Ori que é a intenção e a emoção do que está fazendo e somo o Axé da entidade do Orixá a qual você está fazendo e pedindo auxílio através ou oferecendo naquilo que você vai fazer no caso o exemplo aqui é o banho interessante não cinco elementos que são somados sendo que você também utiliza os seus próprios cinco elementos terra, fogo, água, ar e espírito que já compõem você para fazer esse processo de forma simples de forma segura para que você esteja fazendo mais coisas boas para a sua vida meus irmãos espero que o vídeo seja agregador muito obrigado por acompanhar o trabalho até aqui não esquece de deixar o like ativar o sininho das notificações tá bom se você gosta daquilo que é feito aqui e pode auxiliar de forma mais ativa seja um membro do canal toda ajuda é bem vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito Axé e até o nosso próximo programa tchau